E aí Matilha, eu sou a Manu e eu sou a nova apresentadora da Hedge Games. E essa é a volta do Hedge Report, o programa que vai te deixar por dentro de tudo que acontece aqui na organização. E hoje teremos o anúncio da peneira de League of Legends, 4 anúncios de Line Up e os resultados de Fortnite. Tem boas-vindas ao nosso mais novo time. O nosso time de Fortnite é composto pelos melhores e mais talentosos pro-players do cenário. E nós temos orgulho de tê-los na Matilha. Tem boas-vindas a Tecnovike, Zeca Piranha, Avelar e Snow. Alguém aí falou em peneira presencial pelo Brasil inteiro? Até agora, isso é a única coisa que eu vou poder falar pra vocês. Mas fiquem atentos nos próximos dias para mais informações. Voltamos para o CSGO e dessa vez é pra ficar. Os novos lobos da Matilha, Léo Gordi, Yurt Serti, Pesadelo, Maxell, K.I.G. e Champ irão representar a Hedge Games em nosso novo time. Deem boas-vindas ao nosso novo time de Free Fire. Os nossos atletas Finaker, Cadu, Alemão e Madanza já representaram a Hedge Games no Free Fire World Cup 2019. A Hedge Games está em constante crescimento e com isso ingressamos a cada dia em mais modalidades do eSports. O nosso time de PUBG Mobile vem para aumentar ainda mais a Matilha. Deem boas-vindas aos nossos novos membros, Levi, Knight, Netoso, Hiro e Pivete. Nesse final de semana tivemos a primeira semana do Mundial de Fortnite. Snow em terceiro lugar, Zeca em décimo oitavo e Tecnovike em vigésimo. Vai construindo, olha o Tecnovike em 4 kills para ele já. Na movimentação ele usa a P90 para quebrar as coisas e dominar a vantagem aqui na Tempestade. Joga demais. Muito bem jogado por ele. Mundial de Fortnite duram 10 semanas e esse foi só o primeiro. Na semana que vem entram em ação os dois. E a Matilha vai em peso com Tecnovike, Zeca Piranha e Snow e Avelar. Então é isso galera, o programa fica por aqui. Mas na semana que vem a gente vai se encontrar aqui de novo. Para dar mais notícias, para informar vocês aí os placares, o que aconteceu na organização. Então eu conto com a presença de todos vocês. Um beijo e tchau, tchau.